Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo de Underrider. São oito da manhã, estou aqui em Dudelange e vou aqui com um subscritor. Vamos fazer aqui uma voltinha de 600km. Este subscritor mandou-me aqui uma mensagem já há cerca de duas semanas. Eu encontrei-me com ele a semana passada, aqui no Luxemburgo. Então decidimos marcar aqui, dar aqui uma voltinha aos dois. Ele tem aqui esta lindíssima Tracer 7 GT. Estão a ver? A moto tem poucos quilómetros, ele comprou a moto há pouco tempo. Mas está aqui toda bem equipada. Olhem para isto. Aqui umas jantes lindíssimas. Muito bonita, sim senhor. Ora bem pessoal, então parei aqui para pôr a câmera de filmar. porque acabamos aqui de chegar à zona da Floresta Negra. Vem aqui a Tracer. Podem ver aqui pelo retrovisor. Já fizemos quase 300km. Deixemos só entrar aqui com calma. Para estar aqui atento. Fizemos quase 300km já. e há um bocado ali atrás parámos para abastecer. Por acaso achei engraçado que os litros que metemos, uma moto e outra, ele meteu 10 litros e 26. 10,26 e eu meti 10,30. 10,3. As motas fizeram exatamente o mesmo consumo. Achei engraçado. Uma bicilíndrica 700 cilindrada e uma 6 cilindros 1800. Acabámos por fazer o mesmo consumo. Estão a ver aqui já a Floresta Negra? Olhem. Isto aqui quando os romanos chegaram aqui pela primeira vez a esta zona e começaram aqui a explorar esta zona da floresta. Pode-se ver aqui isto tem árvores muito altas mesmo e tem vegetação muito densa. E então os romanos já chamavam aqui, que foi o que deu aqui o nome Floresta Negra, chamavam-lhe Silva Negra, por ser uma floresta bastante escura, por ter vegetação muito alta e muito densa. E aqui também é a zona onde nasceram e viveram os irmãos Grimm, que foram aqueles escritores, aqueles dois escritores, irmãos, daquelas fábulas infantis, das bruxas e não sei o quê, tem vários contos infantis, e também foram muito baseados aqui, foram muito baseados aqui nesta zona, porque eles moravam para aqui na Floresta Negra. Opa, aqui a Floresta Negra é mesmo muito, muito grande. Isto tem 6.000 km². Portanto, só para terem uma noção do que são 6.000 km², é quase três vezes o distrito do Porto. O distrito, não é a cidade do Porto, é o distrito do Porto. Portanto, já podem ter aí uma noção do tamanho que isto tem. Estão a ver aqui, ó. São árvores muito grandes. Pá, este, mas é uma zona muito, muito fixe. Está muito vento, mas é uma zona muito fixe. Ó pessoal, esta zona é mesmo, mesmo bonita, pá. Muito, muito bonita. Isto fica aqui no, no sudoeste da Alemanha, junto à fronteira com a França, na parte sul. Pá, mas é uma zona mesmo muito bonita. Também é num sítio, já que já estava para vir algum tempo, andei sempre a adiar. E agora, olha, calhou de vir com este subscritor. Pá, muito, muito bom. É uma zona que, para já, ainda vou ver aqui umas coisas porreiras, ainda vamos ver aqui umas coisas porreiras, mas, para já, só pelas paisagens já vale a pena. Até faz lembrar a Suíça. Estas paisagens aqui, as casinhas baixinhas, faz lembrar a Suíça. Por acaso, até está uma temperatura boa, a 27ºC. Está um dia porreiro, para se andar de mota. Hoje vai ser o dia todo. Nós saímos às 8 da manhã, são 11h30. Vai ser o dia todo. E o subscritor aqui, opa, nós há um bocado parámos, e, pah, ele disse que estava, que não se sentia assim, pah, fazer assim, 200, 300 km. E isso estava porreiro. Não estava assim, cansado. Por acaso, a Tracer 7 é... A dele é 7 GT, ok? Pah, além de ser uma mota muito bonita, uma coisa que eu também lhe estava a falar, há bocado. Estão a ver aqui pelo retrovisor, os faróis. Pah, são uns faróis muito, pah, muito porreiros. Consegue-se... Quem vai à frente, às vezes quem vai de carro ou isso, consegue... Chama muito a atenção. Também acaba, às vezes, por poder evitar acidentes, não é? Ter uns bons... Uns bons faróis. Pah, e dentro da... Daquilo que eu, pelo menos que eu tenho conhecimento, dentro das concorrentes, que é a MC 750, não é? A Versys 650, Ou a Tiger 660, não é? Pah, é a mota... É das mais baratas e é... É mais potente, não é? É que tem mais potência. E... E é mais leve, não é? E é mais leve, que ela pesa 100... Ela nem 200kg pesa. E, portanto, pah, é uma mota muito correira. Esta já tem aquele assento confort, que eu estive ali a ver. Pah, muito fixe a moto, por acaso. A primeira paragem que vamos agora fazer, aqui à frente, é no Museu da Floresta Negra. Provavelmente não vai dar para entrar. Que eu fui à net, a ver se tinha, sabe, para comprar bilhetes e não tinha lá disponível. Portanto, eu penso que tenham tudo vendido de ti para hoje. Também hoje é sábado, é normal. Verão, bom tempo. Que o pessoal venha para estes lados. Mas, basicamente, é um museu a céu aberto, onde tem, onde mostra como é que as pessoas viviam aqui, no século XVII. Penso que está ali na zona de 1612, 1620, por aí. E tem mesmo lá as casas e tudo. Reprodução de... Reprodução não. Eles trouxeram mesmo do meio da floresta coisas que foram encontrando. E levaram para este museu. E, portanto, acabaram por, digamos, restaurar tudo. e fazer aqui um museu. E, olha, o museu é aqui. Não vai dar para entrar, mas, de qualquer das formas, deixa eu ver se dá para se ver alguma coisa. Aqui. Não dá. Mas é ali dentro, o museu. Vou parar aqui um bocadinho. Isto aqui é o museu da Floresta Negra. Onde... Onde... Eles trouxeram casas onde as pessoas viviam, tipo, no ano de 1600 e etc. E fizeram aqui um museu a céu aberto para se poder ver. Eu fui à net ver se havia bilhetes disponíveis para hoje, que tinha que se comprar antes, opá, mas... Não havia nada para hoje já, se calhar. Como estava um bom tempo. Se calhar não vai dar para filmar assim nada de jeito. Mas... Podemos tentar ir por esta ponta aqui um bocadinho, só para ver se consegue ver ali alguma coisa. E então, o canhão. 300km, assim, nesta moto de rajada. Que tal? Lá é que estás? Impecável? Já falei aqui no vídeo um bocadinho aqui sobre a... Sobre a Tracer 7. Até estava a dizer que a iluminação à frente, pá, que é muito boa. Com uma... No túnel é que se nota muito. Naquele túnel que passamos ali atrás. Pá, os faróis da frente são mesmo muito, muito fortes. Nota-se muito. Sim. E a suspensão é regulável, não é? À frente e atrás. Estou aqui a ver. Sim. É aí e aqui. Olha, está fixe. É, tem aí, tem. Está muito bonita. Está muito bonita. Está muito bonita. Ó, o museu é aqui. E vê-se ali aquele telhado, vês? Aqueles telhados tipo em colmo, não é? Naquela tipo lama que faziam naquela altura. E eles trouxeram essas casas que encontraram aí pelo meio da floresta. E trouxeram, transportaram-nos para aqui. Para mostrar como é que as pessoas viviam naquele tempo. Ó, e tem ali outra, ali ao fundo. Vês ali outra? É um sítio a vir outro dia. Isto também é capaz de ser grande, para visitar. Também demora-se algum tempo a ver isto em condições. Mas nota-se que são casas antigas. E decoraram por dentro tudo como estava, como era feito naquela altura. Como é que as pessoas viviam. Ah, fixe. Porque realmente as árvores são gigantes. São árvores muito altas. Não é? Não é? Ali em cima. Consegue-se ver. E a vegetação é mesmo muito densa. Fogo. Porque este nome, Floresta Negra, não tem nada de mau. Agora criaram, foi aqueles contos infantis das bruxas e não sei o que, não é? Aquela, aquela, aquele conto infantil da casa de chocolate, lembras-te? Sim, sim. Da casa de chocolate é daqui dos... Se olhar para esta casa aqui, daqueles contos infantis, que era aquela casa de chocolate, tinha lá uma bruxa. Podemos entrar. Só para ver. É uma casa... É uma casa assim igual a esta. Ah, ok. E agora seguimos para Tribergue. Tribergue foi... Foi a cidade onde foi inventado o relógio de Cuco, por Franz Ketterer em 1737. Ele era relogioeiro e então, como percebia... Como já percebia de relógios, foi ele que inventou, portanto, todo aquele relógio de Cuco. Todos aqueles trabalhados, não é? Dos relógios de Cuco. E ainda são feitos todos à mão. São relógios de Cuco caríssimos aqui, mas foi aqui que foi inventado o relógio de Cuco. E vou-vos já mostrar. Entretanto, vamos... Vou-vos mostrar aqui esta estradinha também. Pá, muito porreira. Pá, muito por aqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Este é o maior relógio de Cuco do mundo. Está no recorde do Guinness. Este é o maior relógio de cuco do mundo Está no recorde do Guinness Como o maior relógio de cuco Olha para o tamanho disto Jesus Há espiado estas casinhas que eles constroem aqui Faz mesmo lembrar aquelas casas que se fazem nas árvores Acho muito engraçado em madeira Como eles fazem aqui Está muito fixe Isto agora aqui é tudo mais ou menos alusivo Aos relógios de cuco Que é aqui o merchandising todo Isto aqui é tudo alusivo Aos relógios de cuco Só dar aqui uma vista de olhos Só para ficar aqui no vídeo Isto aqui é tudo feito à mão É engraçado Até cheira a madeira Saímos agora de ver aqui a loja dos relógios de cuco E agora vamos aqui à frente ao centro de Tribergue Almoçar e ver lá a cidade Tem lá mais lojas e tudo E tem lá uma cascata também bastante bonita E já estamos aqui em Tribergue Depois podem ir ao Google Maps Ver mais ou menos onde é que fica Para só para terem uma ideia Em termos de localização Olha eu tenho ali muitas motas Vamos por aqui no sítio dos motociclos É só GS Isto é tudo Espero que a roda de trás Pronto 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 Amém. 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 Pessoal acabamos agora de almoçar, vou só visitar aqui esta loja, que é aqui a loja dos relógios de cuco. Amém. 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 Pessoal e como não podia deixar de ser, não podíamos vir aqui a Tribergue sem provar o bolo, o Black Forest, não é? Este bolo foi criado aqui nesta zona, portanto tem aqui o nome da Floresta Negra, foi criado aqui na Dish, não é? Aqui por volta do ano de 1500, foi quando o chocolate veio pela primeira vez para a Europa, por volta do ano de 1500, e portanto foram os espanhóis que trouxeram o chocolate para a Europa. E portanto fica aqui uma imagem do bolo, se verem aqui a Tribergue, não deixem de vir aqui ao Café Adler, provar aqui o bolo, o típico Black Forest, que tem aqui o nome desta Floresta Negra. E pronto pessoal, visitamos agora aqui a cascata de Tribergue, e pronto, olha é uma cidade espetacular, quem passar aqui por estes lados recomendo vivamente virem visitar, e pronto agora é ir embora, mais de 300 km para ir embora, Tem que ser! Pessoal, um grande abraço e até ao próximo vídeo!